Olá, meninas! Tudo bem? Hoje eu vou estar gravando um vídeo com três unhas que eu bolei, assim, que, na minha opinião, é a cara do verão. E todas as três unhas realmente apresentam tendências para esmaltes no verão de 2013. Eu até postei já no blog, quem quiser passar lá e dar uma olhadinha, acho que vale a pena, várias tendências que eu pesquisei em sites de unhas de esmalte, realmente, para primavera e verão de 2013. Então, quem quiser também está dando uma olhadinha lá, eu acho interessante. Mas hoje eu vou estar fazendo três e todas as três também têm fortes tendências para o verão de 2013. E as unhas são essas aqui, ó, meninas, as três unhas, né? Nós temos aqui um rosa com poá de azul, com bolinhas azuis. Temos aqui uma francesinha diferente e temos esse estilo aqui de pidai, tá? Então é só estar acompanhando o vídeo para a gente ver melhor como é que se faz, ok? Bem, essa unha, o objetivo é fazer um degradê de cores, onde a cor principal é realmente o amarelo, que é uma das cores tendências da estação que vem, que é o verão. Então você vai pegar um amarelo bem ovo mesmo, aquele amarelo bem chamativo, e vai passar duas camadas desse amarelo na sua unha, tá? Porque é para ficar realmente um amarelão, ok? Limpa tudo direitinho, né? Não vai deixar para limpar os cantinhos depois, né, meninas? Tá, daí você vai precisar agora de uma esponjinha, um esmalte vermelho, um vermelho bem aberto, e um laranja. Agora você vai usar uma superfície para passar três camadinhas de cada cor, amarelo, vermelho e laranja, como se fosse para fazer um arco-íris, sabe? Bem juntinho do outro ali, como está mostrando na superfície que eu usei. Agora você vai usar a esponja, vai pressionar contra a superfície que está os esmaltes, e ao mesmo tempo vai pressionar na unha. O legal é que a esponja desse efeito meio chamuscadinho, sabe? Dá um efeito realmente bem degradê. O lugar de você achar que a cor não pegou legal, dá para ficar repassando, tipo esponjando mesmo. Eu não achei que pegou laranja, então eu usei várias vezes. Agora a segunda unha com a francesinha caliente. A gente vai usar o nude, que é uma cor que também está super em alta. Vamos passar duas camadas de nude, tá meninas? Todo mundo tem o nude, né? E depois eu usei esse laranja meio queimado. É um laranja mais diferente, não é um laranja tão aberto. E passei o laranja apenas na pontinha da unha, para fazer realmente o efeito de francesinha. Por último eu usei um glitterzinho, para dar um brilho que também está com tudo, né? Veio para ficar, vai passar pela primavera e continuar em alta no verão. Então finalizei com esse brilhinho, para dar um tchan. Terceira unha é o estilo candicolo, que também está super em alta, tanto nas roupas como nos esmaltes. Você vai escolher um rosa mais clarinho, tá? E vai passar duas camadas de rosa. Não pode ser um rosa muito cheguei. Aí agora eu peguei um azul, o azul cigarrete da Risqué, coloquei um pingo, numa superfície, tá? Suficiente para fazer as bolinhas da unha. E aí com um palitinho mesmo, pode ser palito de dente, palito de unha, enfim. Você vai pingando para dar aquele efeito de polar na unha. Percebam que fica muito bonito esse contraste do rosa com azul. Candy color mesmo. Então meninas, agora para finalizar, eu bossei um brilho, né, da Risqué, que é para dar aquele efeito legal mesmo, de unha brilhosa. E está aqui as três unhas, degradê, um francesinha diferente, caliente, e o candy cola. Espero que vocês tenham gostado. É isso meninas, espero que vocês tenham gostado das unhas de verão. E quem gostou, clica em gostei, aproveita para se inscrever no meu canal, ainda quem não se inscreveu, tá? E é isso, beijos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.